Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Fofoca TV News, antes de mais nada já peço o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento. Você que quiser ganhar 20 reais agora e até 500 reais por dia, não é mágica, não é fraude, tá? Tem um aplicativo que tá pagando dinheiro pra galera. Primeiro link da descrição, eu fiz um vídeo te ensinando a usar o aplicativo, beleza? Bom, vamos lá. O Rodrigo Maia fez um vídeo pra responder algumas acusações do presidente Bolsonaro, né? Que falou aí sobre alguns assuntos pertinentes à política que desagradou o famoso político Rodrigo Maia. Ele se pronunciou, rebateu o Bolsonaro e internautas juntaram um vídeo antigo do Rodrigo Maia, na qual ele apoiava aí essa decisão do Bolsonaro a respeito de voto impresso, entre outros assuntos, tá? Bom, o Rodrigo Maia também postou no seu Twitter que o sistema nunca foi invadido, tá? Indo contra aí, mais uma vez, a ideia que o Bolsonaro tem de que as urnas eletrônicas não seriam confiáveis. Eu vou rodar o vídeo pra vocês, tá? Depois eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Assiste aí, roda. Boa noite, agora o presidente Bolsonaro, na live, disse que eu mudei de lado na defesa do voto democrático. Eu falei, não, presidente. Eu nunca mudei de lado. Aliás, eu nasci no exílio porque nós sabemos bem o que é ditadura. Meu pai foi preso, torturado, exilado. Nós defendemos a democracia. O senhor é um populista. Na reforma política eu tive a oportunidade de relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então eu quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar qualquer uma das outras. Então, meus amigos, deixa suas opiniões aqui embaixo nos comentários. Deixe aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês e não perde tempo, acessa logo o aplicativo aí para você aprender a ganhar dinheiro. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho